Esse é o Acápsio e nós vamos falar agora mais um capítulo da novela preferida de 10 entre 10 brasileiros. O que aconteceu no aeroporto de Roma? Vamos ver aqui que tem mais uma versão que foi disponibilizada agora, que seria o depoimento dado pelo casal que supostamente agrediu o filho do Alexandre de Moraes e que está mais parecido com aquela versão da testemunha do que com a versão do Alexandre de Moraes, mas também tem algumas diferenças em relação à versão da testemunha lá que falou sobre o caso. Vamos ver o que tem aqui de novidade e vamos falar também sobre a questão das imagens, que agora a gente, olha só, tinha a descrição do Alexandre de Moraes, depois teve o desenho que a Globo fez, a Globo fez um desenho bonitinho. Agora tem a descrição das imagens, mas não tem as imagens, as imagens não foram liberadas ainda. Segundo eles disseram lá, as imagens provam que tudo que o Alexandre falou é verdade, Alexandre de Moraes está super certo, mas e aí, cadê a imagem? A gente pode ver, a gente consegue enxergar as imagens, não estou querendo liberar não. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Peter Paquerador em show de rock, Soviet Tribunal Federal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o jornal G1 aqui traz a informação de que o casal que está sendo acusado de ter agredido o filho do Alexandre de Moraes prestou depoimento na polícia e o depoimento, lógico, já vazou. Todo mundo sabia que isso ia vazar, evidentemente. E segundo diz o jornal aqui, ele admite ter afastado o filho de Moraes, mas nega agressão. Vamos ler exatamente o que disse aqui, a versão deles. Olha só, o que é o caso aqui? É o Roberto Mantovani, filho, e Andréia Mantovani, que é o casal de idosos que estava lá e que teria sido afastado ou teria brigado com o filho do Alexandre de Moraes. Então, o Roberto prestou depoimento na terça-feira, na parte da manhã, e Andréia depois à tarde. E ele admite ter afastado com o braço o filho do ministro para defender a esposa e relata que Andréia e Roberto foram vítimas de ofensas por parte do filho de Moraes. Então, repara, foi o filho de Moraes que ofendeu o casal. E isso está de acordo com o que disse a testemunha lá, que o filho do Alexandre de Moraes estava todo chateado. Por quê? Porque outras pessoas, um grupo grande de brasileiros, estava xingando o Alexandre de Moraes e aí descontou neste casal que estava lá e ainda ameaçou destruir a vida deles e coisa e tal. E aparentemente a gente vai ver mais adiante que mandaram fazer busca e apreensão. Vão colocar eles nos tais inquéritos das fake news e das atividades antidemocráticas do 8 de janeiro. Vão tentar destruir a vida dos caras mesmo. Alexandre de Moraes não estava brincando. Quando ele fala que prende e arrebenta, é para prender e arrebentar mesmo. Bom, segundo alegou a Polícia Federal, ela não sabia que a discussão era com o filho do ministro. Somente quando desembarcaram e foram abordados pela Polícia Federal no aeroporto é que tomaram conhecimento que se tratava de um filho de ministro. Bate também de acordo com o que estava dizendo a testemunha, que todo mundo achou que fosse um segurança, né? E só depois que ficaram sabendo que era o filho do Alexandre de Moraes. E outra coisa que tem de informação aqui é que eles foram detidos logo quando desembarcaram e foram abordados pela Polícia Federal no aeroporto, confirmando aquele fato que a gente disse, que esse pessoal, aparentemente a polícia ficou sabendo do nome deles todos, sem precisar fazer mandado judicial nem nada, né? Já sabiam que eram eles quando chegou o avião aqui, né? E que, olha só, não houve qualquer, na área de embarque, qualquer contato com o ministro, que realmente houve, que foi visual. Num segundo momento foi pessoal quando o ministro sai da sala VIP para retirar o filho dessa área externa, né? Olha aqui, ponto a ponto, o que eles disseram, o que o casal disse que aconteceu. A discussão começou após uma confusão por falta de vagas na sala VIP do aeroporto. Então, olha só como é que a coisa toda é diferente do que estavam tentando botar, né? Estavam dizendo que era o Alexandre de Moraes que teria sido insultado por brasileiros e coisa e tal, que teriam chamado ele de nomes estranhos. Em seguida, eles viram o Alexandre de Moraes na recepção da sala e outras pessoas o ofendendo. Então, Alexandre de Moraes entrou na sala e outras pessoas estavam ofendendo ele lá no aeroporto de Roma, né? Aí André teria dito o quê? Ah, pra político tem lugar, mas pra pessoa com duas crianças de colo não tem, né? Ou seja, a reclamação é uma coisa muito mais mundana, era a questão de entrar na sala VIP do aeroporto. Pra quem não sabe o que é isso, os aeroportos têm salas VIP, né? Se você voa com muita frequência, tem aqueles cartões de preferência das companhias, ou algumas companhias, elas vendem a entrada pra sala VIP. E o que é a sala VIP? É uma sala com mais conforto, tem umas poltronas grandes, né? Com mais conforto, tem cafezinho, tem algumas coisas ali, algumas amenidades ali. Então, geralmente o pessoal que viaja muito acaba ficando, né? Usando essas salas VIPs ao invés de esperar naquelas poltronas ruins do aeroporto, né? Então, ou seja, o problema todo foi esse. Repara, o Alexandre de Moraes estava chateado porque tinha um monte de gente xingando ele. Aí, o que aconteceu? Ele entrou na sala VIP e ela reclamou que pra político tem lugar, mas pra pessoa com duas crianças de colo não tem, né? Ela achou, houve um equívoco da parte dela, ela confessa isso, que ela achou de maneira equivocada que o ministro tivesse privilégios ao entrar na sala, mas depois soube que era necessário fazer uma reserva prévia. E sim, isso acontece. Em muitas salas VIPs, você tem que reservar a sala VIP porque ela tem um número fechado de lugares pras pessoas ficarem lá e se você não reservar, você não pode ficar na sala VIP. Enfim, é o que ela está dizendo aqui, né? O advogado diz que o filho do ministro estava na recepção e nesse momento teria começado uma discussão com ela. Então, repara, ela não xingou o Alexandre de Moraes. Ela reclamou que político tem lugar, mas duas crianças de colo não tem. E outras pessoas já estavam xingando ele. Então, ou seja, o cara já estava chateado porque estavam xingando ele. E aí começou a confusão com essa mulher. E repara, esse tipo de coisa não é a primeira vez que isso acontece com o Alexandre de Moraes, com certeza. Tem brasileiro viajando no mundo todo e com certeza o pessoal já xingou ele outras vezes e coisa e tal. O que parece que acontece aqui é basicamente aquilo que disse a testemunha. O problema foi, teve o desentendimento com o filho do ministro e aí o filho do ministro ameaçou destruir a vida dos caras. E o que a gente está vendo acontecer é o processo do ministro cumprir a promessa que o filho dele fez de destruir a vida dos caras. Parece que é só isso, né? Porque, na boa, eu imagino que esses ministros já ouviram tanto xingamento que eles não estão nem aí. O pessoal xingar, já me xingam também de vez em quando quando eu estou na rua. Não estou nem aí, não tem problema nenhum. Pode xingar, não faz diferença nenhuma. Então, ou seja, esse pessoal já está acostumado com isso. O que houve foi esse desentendimento aqui que não teve nada a ver com ofensa que foi a questão de confusão por falta de vaga na sala VIP. Aqui, a defesa alega que o filho de Moraes ofendeu Andréia. Ou seja, é o que a testemunha falou também, que ele que estava ofendendo o pessoal ali. E o Roberto diz que teria afastado com o braço e que pode ter esbarrado no óculos do rapaz. O intuito, segundo ele, era defender a esposa. Então, a gente já viu que não teve tapa nenhum. Teve ele afastando o cara, o filho do Moraes, de perto da esposa. E o filho do Moraes teria perguntado se Roberto queria briga e ele teria respondido que apenas queria defender a esposa. E depois, ele ainda teria tentado novamente iniciar a discussão. Repara que foi aquilo que a testemunha falou também, que ele empurrou o cara e depois voltou e empurrou novamente. Ele não disse que caiu. A gente não sabe, isso deve ficar claro no vídeo. Em seguida, os envolvidos se retiraram do local. Então, esse foi o depoimento. Repara que não é exatamente igual. Mas olha só, para quem está acostumado com o processo, é assim mesmo. Esse processo, ninguém fala exatamente a mesma coisa. Sempre tem uma diferença ou outra dessa história. Do meu ponto de vista, esse depoimento aqui está bastante consistente com o depoimento daquela testemunha que a gente viu que fala que, na verdade, o que houve foi a agressão deles pelo filho do Moraes. E quem estava xingando Alexandre de Moraes eram outras pessoas, eram outros brasileiros que estavam lá. Bom, aqui é muito engraçado. imagens do aeroporto mostram brasileiras provocando Moraes de jornal. Aqui você vai ver os... Eu não vou tocar não, porque é besteira, mas você vai ver os apresentadores aqui. Se você tocar esse vídeo, você vai ver os apresentadores falando assim. Olha, a gente não teve acesso às imagens ainda não, mas falaram que as imagens confirmam tudo o que o Alexandre de Moraes disse. Confirmam toda a versão do Alexandre de Moraes. Olha só. O que estão dizendo aqui? Fontes da PF, mesmo sem som, fontes da PF, dizem que é possível ver a Andréia xingando Moraes. A Andréia estaria xingando Moraes, ou como ela disse aqui, ela estaria reclamando que para político tem lugar, mas para pessoa com duas crianças de colo não tem. Ou seja, eles não ouviram o barulho, eles não ouviram o som, só ouviram a imagem. Então, não dá para saber que ela estava xingando. Ela falou que estava reclamando da questão da entrada na sala VIP. Esses pingamentos são acompanhados de gestos contra o ministro e teriam ocorrido próximo à área VIP do aeroporto. Ou seja, não dá para saber o que é, para ver qual gesto que ela estava fazendo aqui, mas está de acordo com o que ela disse no depoimento dela. Ela foi perto da área VIP, foi referente à área VIP. Não teve nada a ver com insulto pelo Alexandre de Moraes, seu Alexandre de Moraes. O suposto tapa do ministro ainda não foi confirmado. Olha só. Então, quer dizer que a imagem não está corroborando o que disse o Alexandre de Moraes. Não, porque o Alexandre de Moraes disse que o filho dele levou um tapa do cara. Essa era a história que a gente estava ouvindo na mídia de que tinha levado um tapa. E não, não levou. Na imagem não tem tapa. Aí, o cara está falando a verdade. O cara falou que ele afastou o filho e que não lembra. Pode ter esbarrado no óculos do rapaz, mas que não deu um tapa nele. Aqui, o Moraes disse que o filho foi agredido pelo marido do Andréia. Na versão do ministro, o Roberto Mantovani empurrou o filho dele e deu um tapa no óculos que ele usava na ocasião. Então, empurrar, afastar da esposa é a mesma coisa que eles estão dizendo aqui. Agora, esbarrar no óculos é uma coisa. Dar tapa é outra coisa. Está mais do que claro que a própria polícia não conseguiu ver o tapa ali, não. Esse tapa não está claro, não. Ou seja, eles estão dizendo que as imagens corroboram o Alexandre de Moraes, mas na própria descrição aqui já não corrobora tanto assim, não. Bom, a polícia italiana afirma ter registros abundantes da hostilidade contra Moraes, né? E tem um monte de coisa. As imagens de câmeras de segurança estão sob sigilo das autoridades do país europeu. E é o que se imagina mesmo, né? Bom que tenha imagens mesmo e coisa e tal. Um monte de imagens. Agora, a Polícia Federal pediu sigilo das imagens do aeroporto de Roma. Uai, mas por que pediu sigilo das imagens, né? Ou seja, está todo mundo vendo que tem versões contraditórias. Até aqui, a versão do pessoal é muito mais condizente com a realidade do que a versão do Alexandre de Moraes. E, no entanto, eles estão pedindo o sigilo dessas imagens. Que história é essa, né? Ou seja, é aquele negócio, né? Que eles já atingiram o objetivo deles. Eles já conseguiram fazer o pessoal desviar a atenção da babaquice que o Barroso falou lá na UNE. Era o que eles pretendiam mesmo com isso daqui. A gente vai falar sobre o impeachment do Barroso daqui a pouquinho. Mas o que eles queriam era isso, né? Agora, então, quer dizer que não vai ter imagem. Não vamos poder ver as imagens. As imagens vão chegar. O pessoal lá vai analisar as imagens, mas a gente não vai ver, né? Certamente, o Moraes vai dar como desculpa que ele não quer que revele a imagem do filho dele, né? O filho dele não tem nada a ver com a história. E, certamente, o filho dele passaria a ser hostilizado como o filho do Alexandre de Moraes se vazasse a imagem dele por aí, né? Você pode ver que... E eu procurei isso, né? Você pode ver que não tem nenhuma imagem do filho do Alexandre de Moraes em lugar nenhum. Isso, inclusive, é curioso, porque... Lembra o desenho que o Globo fez? O Globo fez um desenho aqui que primeiro é o quadrinho do Batman, depois é um do lado do outro aqui, dando a entender que o filho é um garoto pequeno, mas o filho tem 27 anos de idade. O filho não é um garoto, né? Ele fala que o filho tem 17 anos de idade. Não, não tem 17 anos, não tem 27 anos de idade. Aqui, ó. Aí eles colocaram até um asterisco aqui, olha só. Ontem, quando eu li isso aqui, estava 17 anos de idade. Eles botaram um asterisco aqui para dizer certamente que tem correção, que eles corrigiram o negócio aqui, né? Mas repara que o desenho é o desenho de uma criança, que o filho do Alexandre de Moraes é menor do que ele, é pequenininho, né? A matéria foi atualizada para corrigir a informação sobre a idade do filho do Alexandre de Moraes que tem 27 anos e não 17. E provavelmente é grandão, né? Do tamanho do Alexandre de Moraes ou até maior, né? E aqui no desenho ele está como um garotinho e coisa e tal. Enfim, um absurdo esse negócio, né? Uma brincadeira sem graça, esse negócio da imagem aqui. Realmente gerou um monte de memes isso aqui, né? Enfim, eu vou falar um negócio aqui. Silêncio de Bolsonaro sobre agressão a Moraes não passou desapercebido pelo STF. Como assim Bolsonaro não falou nada sobre um negócio que não tem nada a ver com ele? Repara como é que eles querem associar a coisa a Bolsonaro. Eles querem porque querem associar a coisa a Bolsonaro. No entanto, a gente viu que, na verdade, o cara fez até coligação com o PT ano passado, foi candidato a prefeito com o apoio do Lula, né? E tudo bem, isso aqui é antigo, é 2004, faz muito tempo, é verdade. Mas desde então ele está no PSD e ele continua atuando na política da região, tanto que, olha só, ele teve, poucos dias antes da viagem, ele teve um encontro com a presidência do PT lá em Santa Bárbara do Oeste justamente para tratar de política. O pessoal que agrediu o Alexandre de Moraes, o que gerou essa confusão toda aqui, é ligado ao Lula, não é ligado a Bolsonaro, não. Então, o pessoal pode falar assim, ah, não, mas Santa Catarina tem muito bolsonarista. É verdade, Santa Catarina tem muito bolsonarista. Mas não tem só bolsonarista lá, não tem lulista lá também, né? E, ou seja, no final das contas, repara como é que a necessidade deles de ligar esse caso a Bolsonaro é enorme. O silêncio de Bolsonaro não passou despercebido. Não, Bolsonaro, como assim? A culpa é do Bolsonaro porque não falou nada, ele tinha que ter falado antes. Que história é essa, né? Que diferença faz? Bolsonaro é ex-presidente, não tem mais nenhum poder, não tem mais nada, né? Enfim, aqui, agora o pior é essa história, né? A PF está cumprindo mandatos de busca e apreensão na casa do grupo que atacou o Moraes, segundo diz o Moraes, atacou ele, né? Querendo pegar telefone e computadores. Foi isso que eles buscaram lá. Aprenderam celulares e computador dos suspeitos de hostilizar em Alexandre de Moraes. Aí, por que que estão fazendo isso? É aquilo que eu expliquei pra vocês. Pelo crime de calúnia, se só ofenderam e o cara, e olha só, afastar o filho de Moraes, isso não é. Isso não é nem lesão corporal. Ou seja, no final das contas, o máximo que teria ali é injúria, né? E aí, no final das contas, isso dá menos de um ano de cadeia, como a gente explicou no vídeo de ontem. Isso não poderia aplicar o princípio da extraterritorialidade, ou seja, não poderia processar eles. Aí, o que o Moraes está querendo fazer aqui? Está querendo cumprir a promessa de destruir a vida das pessoas, né? Foi isso que a testemunha falou que o filho do Alexandre de Moraes falou pro pessoal, que olha só, que vamos destruir a vida de vocês. E você sabe que o Moraes tem essa capacidade, né? Pode procurar aqui alguma coisa de ligação com o 8 de janeiro, alguma ligação com protestos, alguma ligação com qualquer coisa, e no final das contas, tentar destruir os caras. Agora, vai ser muito engraçado. Eu não sei qual é a filiação política dele atual. Segundo estão dizendo, é com o próprio PT. Seria muito engraçado se eles descobrissem que o pessoal, na verdade, apoiava o Lula, né? Ia ser realmente muito engraçado isso. Não sei. Vão dar um jeito de achar o que eles têm que achar. Você sabe como é que funciona essa coisa, né? Enfim, aqui ó. Segundo, a Polícia Federal buscava celulares do casal investigado para tentar encontrar relação com ataques a urnas eletrônicas. Então, olha só. Eles querem botar esse pessoal num inquérito dos atos antidemocráticos e coisa e tal, e botar Bolsonaro no meio também? Repara só o que eles estão querendo fazer aqui, né? É aquele negócio, é uma coisa que não tem lógica nenhuma. Até o fato de você ordenar uma busca e apreensão por um crime de ofensa extraterritorial lá na Itália, isso não tem lógica nenhuma. Isso não cabe de maneira alguma. Busca e apreensão para crime que não tem cadeia? Que negócio é esse, né? É uma coisa assim que realmente foge completamente a lógica. E bom, o Lula já está embarcando aqui, chamou o agressor de Moraes de animal selvagem e que é necessário polir severamente quem transmite o ódio aqui, ó. Essa gente tem que ser extirpada. É, meu amigo, se prepara. Esse pessoal não quer saber de... Não é oposição. Agora é ditadura mesmo. Agora o Lula decretou. É para extirpar quem votou em Bolsonaro, meu amigo. Se prepara que o negócio vem quente por aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. E aí